Música Sem dúvida, esse é o nosso objetivo de estar entre os quatro primeiros colocados ali. Lógico que sabemos que o primeiro e o segundo lugar ali, no final ele pode te dar uma vantagem, mas é muito cedo para falar nisso, então a gente está buscando jogo a jogo para cada vez mais a gente se firmar de vez na competição. E o Botafogo viaja dois dias antes do jogo, viaja no sábado, o jogo é só na segunda-feira. Importante também essa adaptação lá, Volta Redonda, né Nené? Não, sem dúvida, o pessoal aí da diretoria já está vendo a questão da logística, que eu acho que é muito importante a gente chegar aí um tempo hábito aí para o jogo, até porque é uma viagem longa, uma viagem complicada e você tem que ter um período para descansar e até para a adaptação do estado do Rio de Janeiro, que é diferente daqui. Nené, boa tarde. Em relação a essa evolução do time, no primeiro jogo contra o Pragantino, o empate, agora a vitória, mas ainda está muito cedo para a gente ver as condições, não só do Botafogo, mas também dos outros times, né? A gente ouvia falar muita coisa do Mogi, do Macaé, que venceu o Pragantino lá no Rio de Janeiro, enfim. Como é que você está analisando, apesar de cedo, essa competição que está se iniciando aí, que vai para a terceira rodada? Eu acho que nós pegamos um adversário muito qualificado, que era o Pragantino, na primeira rodada. Já era uma equipe que já tinha um grupo formado, onde se mexeu muito pouco e nós estávamos praticamente com uma reformulação muito grande do Paulista para o início da Série C, mas conseguimos mesmo assim, conseguimos ali fazer um bom trabalho, um bom jogo. E depois você vê que na rodada seguinte o Pragantino acabou perdendo para o Macaé no Rio de Janeiro. Então acho que é muito cedo ainda para você fazer uma análise friamente, tanto a respeito do Botafogo como todas as equipes. Mas internamente a gente já sabe do nosso potencial, do que a gente pode melhorar e nós estamos em busca disso aí para cada jogo a gente estar melhorando mais. Como é que funciona dentro de campo a comunicação entre vocês ali do setor defensivo? Porque o Fonseca já comentou com a gente, isso é notório nas partidas, que os laterais avançam e muito, tanto o Samuel que voltou quanto o Gerle. E isso precisa ter uma organização tática muito grande, principalmente ali atrás. Você é o jogador que consegue ver ali a movimentação de cada atleta porque você vê o jogo de frente. Como é que tem sido essa responsabilidade de organização do Botafogo para que as subidas dos laterais, que é muito forte, não enfraqueçam o setor defensivo do Botafogo? É uma situação onde o próprio Rodrigo falou que tem uma preocupação ali. A gente sabe que as características dos dois, tanto do Gerle como do Samuel, são bem ofensivos. Então você tem que estar sempre orientando, sempre conversando com eles ali, sempre chamando um ao outro para ficar mais, guarnecer mais um pouquinho o setor, até para você não ser surpreendido. Então acho que isso daí vai mesmo da gente dentro de campo procurando, orientar, chamando, para que você de repente consiga ali posicionar quando um ou outro estiver atacando. Em relação ao adversário do Botafogo, o Botafogo pegou dois times paulistas na competição, Bragantino e Mogi, agora pega um time, o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Você já é muito experiente, jogou o campeonato de Série A, de Série B. Existe, você percebe isso, que cada time na região, pelas características, muda o sistema de jogar? Por exemplo, a gente conhece aqui o futebol paulista, mas o futebol carioca tem uma maneira, o futebol mineiro tem outra. É diferente cada time, quando vocês vão jogar fora, cada localidade, cada região tem uma forma diferente de jogar? Sim, sem dúvida. Ainda mais dependendo se você pegar o grupo, a formação de cada atleta. Às vezes você pega atletas que a gente vai jogar contra o Volta Redonda. De repente, 70% da equipe é carioca, vamos dizer assim, os jogadores. Então, você realmente tem uma diferença de estado para estado. Mas aí você tem que estar preparado para você surpreender o adversário e impor o seu ritmo, a sua força, para que você possa sair vitorioso de campo. E aí